Talvez, pai, peixe, está aguardando para depois? Ai, meu pai. Tem ali. E aí, com a tua câmera, dá para te dar o zoom. Na tua câmera, dá para te dar o zoom no paparinho e pegar de perto. E aí, com a tua câmera. E aí, com a tua câmera, dá para te dar o zoom no paparinho. E aí, com a tua câmera, dá para te dar o zoom. As ondas tenebrosas. E aí, com a tua câmera, dá para te dar o zoom. E aí, com a tua câmera, dá para te dar o zoom. E aí, com a tua câmera, dá para te dar o zoom.